Música Feriado aqui em São Paulo, tem uns rolê pra fazer, mas antes disso Chegou o presente, bora abrir Imigração Bora abrir Aqui ó Imigração hoplager, em garrafa e em lata Galera de imigração, obrigado, vou provar Simbora, que agora tem rolê pra fazer Música 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 Primeira parada é a P, e pra tomar o que? Paulaner, Paulaner pra inaugurar aquele parklet ali atrás Que eles estão fazendo esse movimento muito forte agora em todos os países Pra colocar esses ambientes de Biergarten Não somente na Alemanha, mas aqui ó, pra gente Simbora Música 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 Festa agora é aqui na Paulistânia Comemorando o aniversário de São Paulo e por consequência na cervejaria Com uma Barley Wine Brute Barley Wine Vamos ver se eu consigo uma pra mostrar pra vocês essa cerveja Música 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 Eu não sei porquê, mas as pessoas tem medo de beber na chuva Tá fazendo alguns 30 graus aqui em São Paulo Simbora a chuva tá, uma beleza O pessoal corre Música 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 Música